Caraca, esqueci de gravar, tô brincando com as crianças aqui, ó Corre, corre Alá, quebreu já Quebreu já Vem em mim, vem em mim aqui, ó, ó Ó, ele me assustou Esconde não, mané, eles ficam fugindo, maluco Esconde não Tá lá, já ganhei Tá lá, ó, teve nem graça, mané Teve nem graça, mano, vou continuar Teve nem graça, ó, um já saiu já Sucumbiu as minhas balas, mané Trouxe eu e ele, mané, de boa Trouxe eu e ele, mané, de boa Trouxe eu e ele, mané De boa Peguei Tá lá, mané Tá lá, vem Ó, tô com 100 pontos já, mané Tô com 100 pontos já 100 pontos Se ele ficar numa de correr, meu irmão Ele vai Vai perder bonito, mané É mil pontos, tem que fazer Tô com 100 Tô despreocupado Tranquilão 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 Pronto Acabou a diversão dele Agora é minha vez Ah, preciso nem mirar, mané Eu sou mágico Sou mágico, mané Não preciso nem mirar Cadê o cara? Cadê o cara? Ih, saiu Ah, saiu da partida Me deu a vitória Aguentou não Bora, tô na sala esperando, mané Aqui, ó Partiu, vambora Tô esperando Vou nem mexer em nada, mané Escolha só o lugar aqui, ó Quero um lugar mais Não, lugar pequeno Tô aguardando aí, ó Quem quiser entrar aí, ó Bora Cadê a criança? Já tá ali, já Se não, filho Se não vem, não Vem devagar Tô ligado Devagar que o bicho pega, mané Pega sangue ali Os caras, eles querem atirar no colete, tá ligado Vai entrar no bicho junto comigo Acho que é malandro Porra, assim não, mané Desesperada, assim não Que eu te mando pra outra dimensão, mané Olha pra tu que ele quer entrar Junto comigo Pô, cadê o sangue que eu não vi Ele vem de novo, ó Queimosão, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Fica do sangue, viu Olha o que cercou o sangue Ele ficou no sangue, mané Deixa ele, ó Deixa a criança vir, mané Acho que ele pensa que tá plantado ali, mané Entendeu? Acho que ele acha que tá plantado ali E ali é a base dele Só que eu vou tirar ele dali, mané Vou fazer com essa criança Tá vindo em minha direção, ó Sobe muito alto Quero que ele mete essa cara ali, ó Para, mané Tá de sacanagem comigo Para Tá pensando que é coelho, merda Tá bom Tá bom Tá bom Tá pensando que é coelho Porra, não dá não, mané Para tu andar acima de mim assim Dá não, fi Porra, vai aprender a jogar primeiro Para tu não dá não, filho Olha lá, pontuação lá, ó 500 a 100 Me matou uma vez Porque eu tava com o colher de baixo, mané Vou começar a terrorizar, mané Vou começar a terrorizar, mané Vou começar a terrorizar Tá de sacanagem, ó Tá de sacanagem Morrer no carro, mané Eeeh 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 Demonstrate Demonstrate Eeeh Eeeh Olha lá, mano Nem prazer de morrer no carro ele teve Morreu quando saiu Tomou um head, viu Vem, fi Vem de carro, caminhão Árvore, blindagem Bota tudo aí, vem Chama o Batman, Homem-Aranha Liga da Justiça Geral, mano Tô aqui, ó Mete a cara e seja herói Sacanagem comigo, tá não O cara tá me zoando Olha lá O cara tá me zoando, não é possível Tá fazendo desperdiçar a bala, mano Tá fazendo desperdiçar a bala, mano Que isso, mané Preciso nem mirar nesse brinquedo aí, mané Muito fácil Pega carro, fi Pega carro Pega carro Porra, tá lá Olha lá Mais um Mais um 8x1, mané Me matou porque eu tava de colete Tá tranquilo Vambora, vamos continuar Minha classificação tá Bora É fase pequena Não vou botar fase grande, não Tá lá Tô aguardando o próximo jogador aí, mano Aí, se inscreve na PSN aí Pra jogar comigo Michael MDSM Escreve aí, ó Na tua PSN Vamos jogar contra aí, ó Vamos ser amigo de jogo aí, parceiro Escreve no canal aí YouTube também Pra acompanhar meus vídeos Tô esperando aí o próximo aí Vou dar uma pausa aqui Pra não ficar tão longa Que a vez demora entrar Aí, voltamos Vou catar logo esse coletezinho aqui, ó Bonito Essa use aqui Não vou de pistola Que eu não sou atalho, né Vou catar essa use aqui logo, ó Agora eu vou fazer minha estratégia legal, ó Vou fazer minha estratégia Use Vou pegar um carrinho aqui pra Pra me catar os... Porra Vou catar os negócios Parou, parou Caraca, parou, não Falei pra atropelar, não Falei pra parar Fazer uma caça As bruxas Dá licença, filho Por favor, é online Respeita Fazer uma caça Uma caça As bruxas aqui Caça as bruxas aqui Sobe, filhão Bora, sobe Porra, sério Cadê a merda da arma? Porra Agora sim, mano Eu vou bater de frente Sério Bater de frente Bater de frente Deixa o candão que se expô, mano Ah, de carro lá Olha que delícia Ó Que delícia de carrinho, vem Ah Passou batido Assim, isso aí Passou batido, mano Eu tô com pressa, mano Mil pontos Vou fazer esses mil pontos aí Vou ficar brincando, mano Caraca Não sei como é que eu não morri Viu, altura que eu pulei Caraca, maluco Ah, passou batido Viu que tomou na cabine Já ficou mais esperto já Ah, ali, ó Ficou mais esperto Deixa vim Quer vim de cabine? Vim de cabine, então Tô com pressa não, mano Tô me fortalecendo aqui Colete Bazuca lá Quando ele vem Eu vou explodir ele de carro Olha o que eu vou fazer com ele Não vou nem explodir agora Vou só deixar comigo ali Tá vindo voadão, ó Ó Tá vindo voadão de carro, ó Vindo voadão dele Vindo voadão, ó Bazuca, tá tranquilo Tá vindo voado ele Vindo voadão de carro Vindo voadão de carro Vindo voadão de carro Quando ele se incomodar Quando ele se incomodar E querer vir em cima de mim Eu vou tá com arma suficiente Pra fazer a estratégia que eu gosto de fazer Quebrar de longe Entendeu? Ficar sacaneando ele no carro Ele vai ficar perdidinho Tá zero a zero, mano Até agora ninguém tá ganhando ninguém Vai bastar a estratégia Doze aqui, ó Gosto de pegar doze pra quando tiver no beco Tiver em curta distância Eu uso o beco Entendeu? Aumento de doze Despeito mesmo Não precisa mirar muito não Aqui, ó O carro esportivo aqui, ó Ó Ó o carro esportivo Vou caçar esse garoto um pouco Vou caçar ele um pouco, ó Vou ensinar ele como é que caça Vou ensinar pra ele como é que se caça Eu tô precisando Eu quero achar uma sniper Preciso de um rolezinho aqui De boa Achar uma sniper O cara, pô Tá sonando por da minha Mãe Cadê o cara, mano? Ah, tá aí Pra mim, tava mais longe Aqui Ai, voou Ah, não entendi nada Vou caçar ele Tá lá Ah, tá lá em cima Ah, então vem agora essa cara, mano É pra ele aqui mesmo, mano Vem, filho, vem Tu boneco, vem Brincar de caçopato Isso Isso aí Brincar de caçopato Quer ficar macetando Agora eu me liguei com a dele, mané Ele quer ficar macetando Se ligou? Ah, bonitão Sem pressa Tô ganhando agora, ó Tô ganhando, ó Você que tem que correr atrás de mim agora A estratégia mudou, filho Eu não tô achando a sniper Eu quero achar a sniper Opa, achei A sniper tá por aqui Ah, que delícia Ah, que delícia Pai de família Que delícia Agora sim, mané Vamos nos divertir Vamos nos divertir Só que eu não vou voltar pelo mesmo caminho Que eu sou atalho, né Ô, marcou a trilhazinha Tá achando seu atalho? Opa Aqui, ninguém Aqui, ó Ó, 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 ó Sabe o que significa isso? Munição pra gastar Aqui, ó Munição pra gastar, ó Ó, mais munição Vai ficando cada vez mais difícil Se ele vir de carro Querendo atropelar Ou explodir na 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 lança-bazuca Só que eu não vou dar a lança-bazuca Por enquanto, entendeu? Estratégia é o quê? Estratégia é minar o cliente, mano Estratégia é minar o cliente Essa é a estratégia Se estiver pertinho Eu vou estacionar o carro Esconder o carro Pra ele não querer roubar meu carro Porque esse carro aqui agora É oficial meu Vou roubar meu carro, mano Cada partida Tá próximo aí, ó Opa, eu vou estacionar meu carro aqui Ele tá ali, ó Estacionar meu carro pacientemente Olha aí Tá muito rápido Ele tá de carro, mano Tá muito rápido, assim, ó Ele tá de patapé O cara tá andando no Bluetooth de carro O cara tá andando mais rápido que eu Aê, não tem pressa Não tem pressa Não tem pressa que eu tenho que ir Aí sim Bora, sobe Bora, filho Entra no carro Ih, caraca Ué, meu irmão Tá de sacanagem Sobe Vou deixar meu carro Ui Mais um Vou deixar meu carro aqui E eu vou a pé Entendeu? Sempre funciona Só que eu vou de naipe, mano Vou de naipe devagarzinho No talento Tá aqui, ó Sai, animal Sai Bicha Porra, sacanagem Uma máquina me atrapalhando Tá longe ainda Fui Depressa Só se eu estiver fugindo Dando a volta Dando a volta Dando a volta, cachorro Ah, cai É que arrepenta As pessoas da Max São muito burras Aí, ó Ele Muito colado Colado assim Eu vou ter que derrubar Rápido, mano Oh, tô ouvindo Barulho de Snipe, hein Essa brincadeira Dá pra fazer Nós dois Tava pra brincar, mano Essa brincadeirinha Nós dois Podemos brincar, hein Estou ruim, ó O que aconteceu? Estou gostando maluco, estou gostando, quero que ele venha no caminho certo, que é esse caminho aqui mesmo, bora filhão, bora boneco, 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 Tô bem pra caraca Tô com um ponto na frente Entendeu? Vou quebrar, na paciência, não tenho pressa Olha lá, ó Tenho pressa Tenho pressa Tenho pressa nenhuma, brother Dia de lazer, dia de folga, lazer Fazendo o que eu mais gosto, que é caçar o pato Um dos esportes Dos meus esportes favoritos Caçar o pato Tô aqui Tô tranquilo Acho que eu tô nervoso Ai, caraca Ah, se deu bem Me irritei, quero pegar agora Tô tentando pegar agora E aí, tem agora Carro esportivo Gente, você não tem um carro esportivo Ai, 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 ai Ai, 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 ui É agora, José Olha o truque, devagarzinho Olha o truque aqui Ele não tá sabendo quem é Olha O que é isso aqui, ó Ir com o trânsito Eu sou o trânsito Tá normal Eu sou o motorista Bora ver Eu sou o motorista Eu acho que você gostaria de sair daqui Olha lá Tá fugindo Ah, tá fugindo Pronto, virou meu coelho Consegui fazer o que eu queria Sabe o que eu queria? Quebrou o psicológico dele Já era, é meu É meu já Tá aí Tá aí, quebrou o psicológico Tá aí Bora filhão, corre Sai batido, tô a pé mané Tô a pé, desafiei Tô a pé Tô a pé, desafiei mané Quero saber se tu é bom Quero saber se tu é bom mané Tô a pé Tô a pé Tô a pé Tô a pé filho, tô indo aí Saber se tu é bom mesmo Caraca Ferrari Saber se tu é bom Parou O quebrante dele me ver mané Quando ele pensar que não Ele pensar que não mané Vai nem saber de onde veio Ah lá mané O Candango tá fugindo mané Ah que vergonha na cara Que isso mané O Candango tá fugindo Vou atrás Vou atrás filho Virou coelho Pessoal Vocês que tem Vocês que tem receio em caça Caça os animais Acha chato Ou acha maldade com os animais Vou caçar o coelho agora Parou 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 Sai Sai Vermelha Aí Batman Já era mané Filho Sai Vem Caraca Tem nem graça assim mané Tem nem graça assim mané O cara saiu do carro e arrebentei ele Sinto perna na graça Ah que isso pô Eu queria um desafio Pessoal da PSN Se inscreve aí pessoal Entra aí pra me desafiar aí Pô Michael MDSM pessoal Pelo amor de Deus Só tô jogando com o coelho Pô lá Tô pintando e bordando Com dinheiro Olha a minha pontuação Olha lá 200 a 0 O cara só foge O cara tá onde? O cara tá lá do outro lado do mapa mané O cara tá lá do outro lado do mapa mané Bora filho sai daí sai daí senão vai dar ruim pra tu Que isso mané O cara saiu do carro Ele teve a ousadia de sair do carro Ele teve a ousadia de sair do carro Ele teve a ousadia de sair do carro Pra poder eu acertar no crânio dele Pô filho Pra quem não sabe O carro tomei uma blindagem também Meu amor de Deus gente Vocês vão querer Só que ele tá fugindo agora Só que eu vou brincar mané Não tô com pressa não mané Não tô com pressa não mané É caça ao coelho Apesar que eu já tenho esse título Já tem um vídeo desse aí Caça ao coelho aí pessoal No canal aí Acesse aí que vocês vão ver o caça ao coelho Também tem outra diversão também Que é o Apavora no aeroporto Tem um vídeo entre os meus contra aí pessoal Acompanha esse daí Que esse aqui vai entrar pra história Esse aqui vai ser o caça ao coelho 2 Estilo Batman Vou no estilo Batman ainda Ó ó ó Como é que eu vou ó ó Não arranha meu carro não mané Sai saia da ciência Estilo Batman Entendo que o daqui tá onde? Caraca isso que é medo mané Aí O maluco não tá com medo não O maluco tá respeitando mané Caraca o maluco tá respeitando mané Caraca o maluco tá respeitando mané filme de terminador do futuro que já assistiu que ele vem do futuro fica correndo atrás do do garoto o tempo todo da que nem se me lembrou esse filme fraco é isso que é isso agora ele arranhou meu carro ele arranhou meu caso dele arranhei meu carro a não a não filho agora agora ficou ficou pessoal mané agora a disputa é pessoal graças a ele eu arranhei meu carro agora meu irmão para no negócio não graças a ele arranhei meu carro olha só que tu arranha o arranho que eu fiz no carro graças a ele tá fazendo eu fui a correr atrás dele tá fazendo eu vou apavorar filho vou apavorar vou apavorar nem adianta fazendo eu gastar combustível contribuinte tá fazendo eu vou apavorar ai quase que eu bati mané cadê esse maluco oi tá ali embaixo mané eu acho que ele tá ali embaixo oi uou sai da água sai do carro mané ah não agora eu fiquei realmente zangado realmente zangado realmente tô zangado gente queria partir pra ignorância não mano ó ele tá se movendo maluco ele é muito ruim mané cadê ele ele é muito ruim oi tá fazendo eu transpirar cara tá fazendo eu transpirar cadê ele oi tá lá do outro lado mané oi os pedestres aqui vou arrebentar ele daqui mané cadê ele cadê ele ah maluco me paga ah tu vai me pagar mané tá fazendo eu transpirar maluco cadê esse pô mal que pegou o lanche não é possível não tô vendo ele mané caraca mané eu nunca vi ninguém se esconder bem nessa cidade assim não mané o cara passou por outro mapa mané eu vou nadando mané eu vou nadando filho ah quando eu pegar apesar quando eu pegar a única coisa que eu vou fazer eu vou matar ele mas aí eu tô matando tão bonito ele ah maluco tá de brincadeira comigo tá de brinquedo comigo tá não aí ó o cara o cara tá fugindo mané eu vou fazer o seguinte acabar com a palhaçada dele agora acabar com a palhaçada dele agora você que eu vou fazer vou lá pegar um helicóptero entendeu eu vou caçar ele de nave acabou quer fugir vai ficar fugindo mas eu vou caçar de nave acabou tá fugindo tá fugindo pô quero jogar de boa o cara quer ficar de pilantragem mano o cara quer ficar de pilantragem vou caçar ele de helicóptero acabou vai fugir pro mapa todo tu tem o mapa todo pra fugir mas onde tu for eu vou te acertar não passei pela cidade tranquilão tranquilão pela cidade posso até de moto mas moto curto muito moto não curto muito moto não filhão hoje eu tô hoje eu tô sem pressa só que eu gosto de de contra né cara não gosto de maceteiro não fica fugindo não ele acha que eu tô preocupado eu tô ganhando a zero aí ó minha preocupação a zero ele nunca mais vai esquecer esse nome olha o meu nome lá nunca mais vai esquecer é porque ele não vai esquecer pô e a vez que ele for entrar numa sala ele vai lembrar mais com o MDSM acabou filho ele não vai mais entrar nunca mais ele vai fazer pô cara não deu o cara é muito bom de mira não dá pra trocar quebra de nada o quebrador o quebrador a frente o ataque deu certo nem nada não consegue entrar o que eu vou pilotar o helicóptero que eu tô sem prática na aviação eu vou pilotar o helicóptero que eu vou treinar um pouco também o helicóptero o quebrador o que a gente o que tá aqui tá nublado Ele deve estar pensando assim, pô, esse cara está indo para o lugar errado. Ele deve estar pensando assim, pô, o Malo está indo para o lugar errado. Eu estou aqui, deixa eu ver o que ele está fazendo. Parar aqui o carro devagarzinho, ver o que ele está fazendo. Olha, ele está se movendo, só que ele deve estar... Ele está se movendo, mano. Ele está se movendo. Estou sem pressa. Foi mal, foi mal, desculpa aí, foi mal. Não leva para o lado pessoal, não. Os caras não botam uma seta, mano, para entrar, sair entrando. E olha que eu estava na minha mão, mano. Ah, qual é a minha mão? Minha mão é qualquer uma. Tem que escolher a mão. Voado, ó. Passeio pela cidade, ó que bacana. Voadão. S10. Olha, eu estou que nem a rota, maluco. Nem conhece a rota de São Paulo. Aí, olha, eu estou que nem a rota. Só vou voltar para a sirene. Aí, a rota, mano. Bora, vaza. Ele está pensando assim, pô, o cara está que nem a rota. Foi mal, senhora. Desculpa, é a rota passando. Pô, vizinho no rabo do cachorro. É a rota da polícia, pessoal. Esquenta não. É o S10. É a rota de São Paulo, mano. Pessoal, vambora adicionando a minha PSN aí, pessoal. Quem tem PS3 aí. Adiciona o meu nick aí, ó. Vamos jogar junto com a vida. Tem outros jogos também, só tem isso aqui não. Só que isso aqui é o jogo divertido. Ah, vou cortar um caminho aqui. Ele arma mal não, mano. Está demorando para chegar lá pra caraca. Pronto, cortei já. Ah, cortei o maior caminhão, mano. Mas é que eu bati, né? Fazer o quê? Ah, já cortei um caminho, ó. Faz cerca aqui, tranquilão. Lembrando que destruir monumentos públicos é crime, mas tudo bem. O moleque deve estar sem entender nada. Ele está se empurrando. O que o mogu está fazendo? O que o mogu está fazendo que está fugindo de mim agora? Só que mal sabe ele que eu vou chegar lá de boa, mané. Estou nem preocupado com ele. Estou nem preocupado com ele. Olha como é que eu vou chegar lá, pessoal. Presta atenção. Olha como é que eu vou chegar lá, maluco. Olha só, meu irmão. Olha que eu vou aprontar para esse maluco, mano. Uh, estou até vendo os brinquedos aqui, ó. Estacionar aqui. Bonito. Aí. Tá bom. Aí. Agora sim, irmão. Agora ele vai fugir legal. Eu vou aterrorizar esse garoto, mané. Só que o que eu vou fazer? Eu vou voar devagarzinho. Vou voar devagarzinho primeiro. É difícil controlar esse aqui, mano. Caraca. E aí, mané, gostei. Opa. Mal, mal. Desculpa, pessoal. Estou aprendendo a mexer isso agora. Desculpa. Vamos. Bora! Baixo prato! Baixo pra... Travar a mira, acho que dá pra travar a mira não. Cadê? Meu pequeno louco! Daí! 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 O que você está fazendo? Ah, é isso aí. Eu não tenho um dia todo! 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 Bora, Kandang! Fica parado aí! Vamos começar a macetar! O cara está longe! Kandang! Achei! Vai ficar fugindo! Sério! Vai ficar fugindo! Ah, que feio! Que feio! Está aqui! Está aqui! Achei o Kandang! Cadê? 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 Subiu! Deve ter subido! Ele vai ficar fugindo no mapa, né? Agora eu estou perseguindo! Agora eu estou perseguindo! Agora vai dar ruim para ele! O que é o Kandangang? O Kandangang! O Kandangang! Corre, Lubi! Corre! Vou correr, mas não pode se esconder Não adianta Vai correr, vai correr Ih, tá aqui, vou pegar Vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Se tiver de moto, vou atropelar Ah lá, peguei, tá de moto Ah, candango Ah, confunde o viado Ah, cadê o cara? Atravessinha porra do negócio, caraca Porra, que maluco safado, mané Cadê? Vazou lá Vazou, mané É o medo, mané Tá cagado nas calças, mané Sedã agora Ih, vou tentar Tá bom Aqui, na cabeça Caraca Vou derrubar, mané Tá lá, ó Fugiu, fugiu Adiantou alguma coisa? Sala é minha, mas não adianta Olha lá Olha lá Aqui entra Tô tranquilão agora Tranquilão Vou até pegar uma aeronave agora Tranquilão Aí, pegou a motinha Ah, vou escapar Só que eu vou brincar com a criança agora, mané Pô, pega a moto aí, boneco Pô Ah, boneco demora pra pegar a moto O cara se acha bom ao ponto de trocar comigo na moto Pô, pelo amor de Deus Se a pele não tava conseguindo, imagina a moto E aí, mano, adoro Tá divertido Ah, que moto ruim Ah, moto não tá sem roda Por isso que tá ruim Filho, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Sai Aí, tá show, tá show Agora sim tá show Pegar a aeronave agora, bonitinho Ah, já caí no estacionamento, mano Vamos lá, pessoal Se assusta não Tô chegando de carro aqui, ó Se assusta não Passar por baixo do túnel Uh, rebaixou o carro Caraca, escorrega muita drama, mano O cara tá detoxicando Esse moleque O cara tá balançando tanto assim A drama Cheguei onde eu queria Estacionamento Do aeroporto Aí, quem gosta de andar de avião Parar aqui, a paradinha aqui, ó Agora eu vou caçar a entrada Cadê a frente aí Vou procurar de avião Pô Vou procurar de avião Ó, aviãozinho Que coisa linda, ó Ó, ó, de novo Mesma cena que aconteceu naquela hora Estacionando a minha vaga Vaga presidencial Pronto Já o carro tá aberto Ninguém mexe Tá lá Tá lá Vou confundir a criança, não vou direto para ele, para ele não saber que a linha reta de onde eu pego o helicóptero, vou dar a volta na cidade, pegar ele escondido em algum ator, está igual um coelho, ou senão eu posso fazer o seguinte, posso chegar onde ele está, aperto, quebrar, voltar com o helicóptero, isso que eu vou fazer, vou estacionar o helicóptero próximo, quebrar e voltar no helicóptero. E aí? E aí? E aí? Tá aqui, ó, ó Tá aí, ó Ui Puxa Estacionar ali bonitinho Bonitinho É difícil colocar esse troço né Uma coisa, vou estacionar não, quebrado é um copo mesmo Vai fugir mesmo, deve estar dentro do carro querendo escapar Vou quebrar na mão, está aqui próximo Olha o candango lá, olha O candango está lá, olha Sai igual um coelhinho assustado já Cadê o coelho Aquele carro está muito rápido Está muito rápido esse carrinho ali Bora coelhinho, mete a cara Esse coelho está, sei lá Será que ele está dentro desse carrinho aqui? Será? O carro tem vindo escuro Olha Não, está vazio Ele está aí Ele está aí Não adianta não Mas onde? Onde que o bonequinho está? Porta aberta Porra É o cara que guardou um carro na Cadê o coelho mané? Porra, está de sacanagem É não Ué Cadê o doido mané? Aaaaaah Ah, lá no prédio, né? Valeu! O que é que o maluco teve? Porra, mano! Pior que o maluco teve? Tá lá dentro, com certeza! O coelhinho se escondeu no lugar legal, hein? Vou dar a volta e vou quebrar ele, porra! O coelhinho se escondeu no lugar legal, quando tô vendo ele! Pô, que isso? Ah, que isso, gente! Acabou a brincadeira! Ah, tô divertido! Inscreve no canal aí, pessoal! O coelhinho acho que saiu, não sei! Ou ele se matou!